Ferramenta de inteligência artificial revoluciona o tratamento de tumores cerebrais a orientar cirurgiões, aponta estudo. E eu tenho quase certeza que vai chegar uma hora que a gente não vai ter nem mais médico atendendo. A maior parte dos profissionais de saúde serão aí máquinas que vão entender o ser humano melhor do que outros seres humanos. Isso daí é um fato, né? É claro que a gente tem um problema muito grande em torno da inteligência artificial, que é chegar um momento da singularidade, em que ela começa a ficar mais esperta que o ser humano e não depende mais do ser humano para continuar existindo. E daí ela vai se autodesenvolver e vai começar a tomar decisões lógicas. Imagina um louco aí que programou alguma inteligência artificial, que entre aspas se libertou, e começa a seguir o seu protocolo, e o seu protocolo é proteja a humanidade. Só que ela decide que a humanidade tem que ser protegida dela mesma. Então, assim, dependendo do que rolar aí para frente, eu vejo que o nosso futuro pode ser meio sombrio.